Vamos entrar aqui no Shopping Paris. Olha que lindo aqui na frente. Vamos entrar. Olha essa porta como é grande. Olha como esse Shopping é grande. Olha essas bikes. Nossa. Olha isso. Bikes das Olimpíadas. Olimpíadas, pelo amor de Deus. Ah, lembra que a gente foi nessa? Tá lá? Tudo bem. Sim. Hã? É que é muito bom porque tem muitas lojas. O cheiro da comida. A gente vai comer na praça de alimentação. Porque já é três dólares. Os eletrônicos. Só pintar. Nossa, que cheiro bom. A gente comeu o que aquela vez aqui? Foi picanha? Picanha. Picanha. Aquela vez a gente pagou tudo em cartão. Então ficou tudo mais caro. O que é isso? Olha aqui a loja. Olha aqui a loja. Eletrônicos. Ó, tem tantas lojas conhecidas, tipo o World Tênis. E essas lojas aqui, ó, que não tem no Brasil. Eu nunca vi. Tem umas roupas importadas boas e baratas. Lembra que a gente comprou aqui? Aquelas minhas camisas? É verdade. Ah, era essa branca que eu tinha falado. Que tinha lá, ó. Ó, gente. Essa mesma blusa. A gente... Eu tinha visto isso num vídeo que tinha lá no camelô. Mas não tem mais. Pelo menos idêntica essa não tem. Mas acho que ela até tá transparente, meu prefeito. Cinquenta e cinco dólar. Em real, cinquenta e cinco vai dar... Ó, perfumes. Duzentos e pouquinho. Vezes pouquinho não, vezes pouquinho não. Vezes cinquenta. Mais vezes põe. É. E aí, vamos aqui, ó. Nossa, nem vocês têm no Brasil. Olha o preço aí, pessoal. Mostra aqui. Tinha aqui, aqui. É cento e quarenta. Olha, esse aqui. Duzentos e cinquenta. Cento e quarenta. Ó, mais baratinho aqui, ó. Sessenta dólares. A gente viu uns New Balance de cinquenta e pouquinho também. Hoje tem aqui, ó. Uma sessenta dólar. É, Nike é tudo oitenta. Mais em conta, né? Mais barato. Ó, o celular aí tá bombando, hein? Vai lá perguntar se tem o onze pro, já pode até tomar. E, ó, a velha aqui vai tomar. Ah, meu Deus, que diferente. Não perguntei se tá bom. Vamos pegar aqui. Aqui tem cabarada. O próximo. Olha lá. Tem o celular, é, Note... Note... Note onze? Isso. Tem. É, cento e noventa e sete dólares. Cento? Um nove sete. Um nove sete. Ah, tá. Obrigada. Ó, gente, um nove sete. No... Na Cell Shopping, estava cento... Não, um... Um sete três. Um nove sete. Vamos continuar o nosso passeio. A gente faz um corte, ó. Ah... O celular já não é barato, só não sei se é original. Mas deve ser. Não tem preço? Liquidação. Shopping. Olha que shopping grande. Muito grande esse shopping. A gente vai subir. A escada rolou, o rolou, o rolou, o rolou, gente. Armani, Burberry, Valentino, Giorgio Armani. Vamos botar ele na casa americana. Casa americana. Tudo para a sua casa. Tudo para a sua casa.